Como fazer o empréstimo Caixa Tem para MEI negativado, mesmo sem precisar ir à agência? Fala pessoal, aqui é o Jonathan Nascimento, Apps e Site, e nesse vídeo tutorial eu vou te mostrar o passo a passo para você solicitar o microcrédito Caixa Tem para MEI negativado, mesmo sem precisar ir na agência da Caixa Econômica Federal. Se você é microempreendedor individual e deseja conseguir o empréstimo Caixa Tem, fica até o final desse vídeo porque esse tutorial vai te ajudar bastante. Mas se você é um empreendedor informal ou autônomo, também fica nesse vídeo porque eu tenho uma atualização muito importante para você sobre o empréstimo Caixa Tem. Se você é novo aqui no canal, aperta no botão vermelho para se inscrever e ativa o sino de notificações porque toda semana temos vídeos novos sobre sites e aplicativos para fazer empréstimos online. E claro, deixe o seu like para apoiar o canal, beleza? Pessoal, quem entrou hoje no aplicativo se deparou com a atualização do ícone do empréstimo que agora está aparecendo SIM Digital Crédito Caixa Tem. No entanto, ao clicar aqui e também clicar em Contratar Crédito Caixa Tem, para mim ainda parece que o crédito está em avaliação. Mas diz que eu posso voltar aqui a qualquer momento para saber o resultado da avaliação. Eu estou vindo aqui quase toda hora para ver se tem novas atualizações e para trazer aqui para vocês. Até mesmo porque a Caixa deu prazo de 10 dias para a finalização dessa análise de crédito, né? No entanto, hoje eu li aqui no canal centenas e centenas de comentários de vocês aqui e eu vi que muita gente disse que já recebeu a resposta, que foi reprovado. E eu encontrei muito pouco, acho que uns 3 comentários só, que disseram que foram aprovados nesse empréstimo Caixa Tem. Então, eu quero saber de vocês que estão vendo esse vídeo a verdade. Escreve aí nos comentários o que está acontecendo no seu caso. Você já conseguiu fazer o empréstimo? O seu está em análise também? Ou ainda nem conseguiu fazer a atualização? Escreve aí nos comentários que eu vou estar lendo todos vocês e na medida do possível também vou estar respondendo, beleza? Agora vamos para o tutorial para quem é MEI, ou seja, microempreendedor individual, e deseja conseguir o microcrédito Caixa Tem. Como você viu ontem no vídeo que eu postei aqui no canal, o presidente da Caixa já disse que quem é MEI pode fazer um empréstimo de até 3 mil reais, mesmo estando negativado. No entanto, é preciso ir a uma agência da Caixa pessoalmente para fazer isso, né? Porém, a Caixa disponibilizou uma nova forma de você evitar pegar uma fila enorme e passar horas e horas enfrentando, né? Talvez calor, frio, não sei, dependendo da cidade que você mora. E você pode ser atendido através aqui de um canal de atendimento que eles disponibilizaram. Para isso, basta você seguir esse passo a passo que eu vou mostrar para vocês. O primeiro passo é você fazer o login no seu aplicativo do Caixa Tem. Quando você estiver aqui, você vem para o segundo passo, que é vir aqui nesse canto superior direito, aqui nesse ícone do sininho de notificações, aí você clica aqui. Aqui vai aparecer essa notificação do crédito Caixa Tem, e você vem aqui em saiba mais. Você clica em saiba mais. Quando você clicar aqui, você vai ser direcionado para a página oficial da Caixa. Aqui você pode ver várias informações sobre o microcrédito Caixa Tem, que agora é chamado de SIM Digital. Você pode ver aqui, você pode ler todas as informações. Porém, para você que é microempreendedor individual que deseja tomar um empréstimo, você vai procurar essa opção aqui que eu vou mostrar para você. Aqui, sou microempreendedor individual MEI. Quando posso procurar uma agência da Caixa para solicitar o SIM Digital Crédito Caixa Tem? Aí eles respondem. Você, microempreendedor individual MEI, pode procurar uma agência Caixa a qualquer tempo ou, é muito importante, ou ainda acessar o formulário nesse link e preencher com os seus dados para que a Caixa entre em contato com você. Então, basta você clicar aqui nesse formulário. Vou clicar aqui para vocês verem. E eu vou ser direcionado aqui para essa outra página. Aqui você pode ver, ó. Quero contratar. Deseja receber mais informações sobre o crédito da Caixa? Clique no botão abaixo e preencha o formulário que entraremos em contato com você. Caso não tenha cadastro, clique no botão abaixo e, em seguida, no link para se cadastrar. Então, a gente vai clicar aqui, ó. Você pode ver. Vamos clicar aqui. Quando você clicar aqui, você vai colocar os seus dados que você entra lá no seu aplicativo da Caixa, tá? Então, é o seu CPF e também a sua senha para você entrar num aplicativo do Caixa Tem. Eu vou fazer isso daqui em off para entrar e aí a gente segue o tutorial. Pronto. Já coloquei o meu CPF e a minha senha do Caixa Tem e aqui agora eu vim para essa página. Você pode ver que aqui está, ó. Quero contratar. Deseja receber mais informações sobre o crédito da Caixa? Clique no botão abaixo e preencha o formulário que entraremos em contato com você. Então, a gente vai colocar aqui os dados iniciais. Para isso, basta você digitar aqui as informações da sua empresa. No caso, o seu CNPJ de Micro Empreendedor Individual. O nome do sócio. No caso, como é Micro Empreendedor Individual, não tem sócio. Você coloca o seu nome. Aí aqui você coloca o seu telefone para contato. O seu e-mail. Coloca o seu CPF. Aqui você coloca o seu telefone novamente, já que não tem sócio. Aqui você coloca o valor. Lembrando que para quem é Micro Empreendedor Individual, o SIM digital, o crédito Caixa Tem, é de até 3 mil reais. Então, aqui você vai digitar 3 mil reais. Esse é o valor que você quer. O valor máximo é até 3 mil reais. Então, digita 3 mil reais aqui. Aqui você coloca o seu faturamento do último ano exercido. E depois, aqui nessa opção, é muito importante que nessa opção, o que sua empresa precisa, aí você vai clicar aqui. E aqui você vai procurar pelo crédito Caixa Tem, pessoa jurídica. Essa opção aqui. Então, você vai clicar aqui. Crédito Caixa Tem, pessoa jurídica. E depois, aqui está aparecendo, sua empresa é associada em alguma entidade parceira? Então, provavelmente não. Quem é e-mail não tem essa associação. Aí, basta você colocar aqui, autorizo a Caixa a realizar a consulta, troca e arquivamento de informações com a Serasa, Banco Central, respeitando as disposições gerais. E aceito receber informativos da Caixa sobre o andamento da minha solicitação. Você seleciona aqui e seleciona também aqui aceito receber campanhas publicitárias da Caixa pelos meios de informativo de cadastro. Aí você clica aqui em gerar solicitação. Após você fazer isso, você aguarda aqui o prazo deles é entre 3 a 7 dias úteis, que eles entrarão em contato com você através do telefone ou e-mail pra aí você ter o passo a passo do que você precisa. E eles já vão dizer pra você se você tem ou não direito de receber o crédito Caixa Tem. Então, essa é uma forma pra você que é microempreendedor individual que deseja ter o empréstimo do Caixa Tem. Mas se você preferir de uma forma mais rápida, até mesmo pra você tirar suas dúvidas pessoalmente com o gerente da Caixa, aí você deve ir a uma agência. Então é isso pessoal, eu espero ter ajudado, qualquer dúvida escreve aí nos comentários e agora está aparecendo para você a sugestão de um vídeo onde eu ensino passo a passo para você fazer um empréstimo para negativado que é a prova em 30 minutos. Confere aí pra você ver como é verdade mesmo, beleza? Até o próximo vídeo pessoal! tchau! Tchau! Tchau!